Gente, olha a Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás iniciou a obra de asfaltamento em Aparecida do Rio Claro. Você vai conferir agora com imagens de Tina Vasconcelos. A Prefeitura Municipal de Montes Claros de Goiás, em parceria com o governo do estado, iniciou as obras de pavimentação asfáltica no distrito de Aparecido do Rio Claro. Nesta segunda-feira, as máquinas estavam realizando terraplenagem na Avenida Castelo Branco e na Rua 14, vias de acesso à saída para Montes Claros. De acordo com o vereador Eleus Esnunes, essa obra é resultado de uma luta antiga e, inclusive, foi um compromisso de campanha do prefeito municipal Vilmar Maciel e comemora a parceria com o vereador Ricardo Ramos, ambos representantes daquele distrito. É uma obra já muito esperada pela população aqui do distrito. Agora, graças a Deus, a gente vinha lutando, mas lutando sozinho. Agora, hoje, não, graças a Deus, está eu e o Ricardinho aqui, dois vereadores lutando pelo distrito. Não só pelo distrito, mas ele luta, sim, pelo município todo, mas ele também. Os outros vereadores representam mais cada região, mas nós estamos sempre junto com eles também, dando apoio. E eles também estão sendo dando apoio para nós também, nossos requerimentos, nossos projetos. Então, é grande valia para a população da Prefeitura do Rio Claro. E eu tenho certeza, eu junto com o Ricardo aqui, não vai ficar só nessa obra, não. Vai vir várias outras obras. Tenho certeza, tá, porque nós devemos dar emendas, devemos dar dedos já para vir. E nós também vamos correr a entrada de mais emendas. Eu tenho certeza que a Prefeitura do Rio Claro vai dar um salto muito grande com a administração, com o Vilmar e com o Ricardinho e com o Eleuso. A pavimentação dessas vias certamente vai contribuir ainda mais com o desenvolvimento do distrito, com a valorização de imóveis e com a melhoria da qualidade de vida dos moradores. O vereador Ricardo Ramos comemora o asfaltamento, manifestando felicidade com a obra. Gilmar, esse asfalto aqui é bom para nós, como vereador, não só eu, mas nosso amigo Eleuso, mas para mim, para toda a população. Pois tem muitos anos que não entra um asfalto aqui, que não faz esse trabalho que está sendo realizado agora. Então, a gente como gestor aqui fica feliz e o povo só tem a ganhar com isso. Esta é apenas uma das obras programadas para o distrito. Segundo o vereador Eleusis, ainda nessa gestão, está programada a reforma do posto de saúde, a construção do campo de futebol Society e a implantação do sistema de abastecimento de água pela Saneago. Gente, olha, agora eu quero falar com você que é empreendedor. Você que é comerciante, empresário, prestador de serviço, profissional liberal. Quer fazer com que o seu negócio seja visto por muita gente? Então, anuncie aqui na TV Montessalo. Além de você divulgar o seu negócio, você ainda colabora com uma imprensa livre e regional, que utiliza da tecnologia de mídia digital, que é uma tendência de comunicação do futuro. E nós somos privilegiados por iniciar esse negócio e contamos, claro, com você para fazer parte aqui da nossa história. Divulgamos as nossas manchetes em mais de 30 municípios dos estados de Goiás e Mato Grosso. Estamos presentes em torno de 20 grupos de WhatsApp em Montes Claros de Goiás e mais de 50 grupos de cidades da região. O nosso canal no YouTube beira 150 mil visualizações, além de outros milhares de acessos no Instagram e no Facebook. Inauguramos o nosso portal agora, no dia 1º de setembro, e já contamos com a média de 500 views diário. Então, venha fazer parte do nosso time. Anuncie aqui na TV Montessalo. Saiba mais acessando www.tvmontessalo.com.br. Clique no menu Anuncie na TV. Contamos com você! Música 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 Música